E aí meu povo, vocês sabem o que é isso daqui? Sabem? Pronto, vou mostrar o pé pra vocês do que é isso daqui, viu? E quem ficar vai saber do que se trata, quem não ficar não tem problema não Coisa boa, vamos fazer outro, viu? Vamos fazer outro, bom demais A prova em outras gestões, como a de Fernando Haddad na Prefeitura Bom, o Fábio Piper, amanhã tem grande reunião em São Paulo sobre o assunto E é claro que a gente, a ponto dele, vai continuar cobrando uma saída pra esse problema Na Cracolândia aqui em São Paulo, mas também quem tiver uma solução que dê um passo à frente, né? Exato, obrigado, é um problema, mas pra hotéis Na outra ponta, o ex-prefeito João Dória, João Dória, por exemplo Usou de força policial pra, supostamente, limpar a rata, né? Fazer com que essa droga, isso também não resolveu o problema Até agora Glamorizando cada vez mais a droga A gente vê droga em... Olha aí, meu povo Ó, a última etapa do nosso vinho de Amor aí, ó Já tá desde o dia 22 do 1 de 2023 Hoje são 3 de fevereiro Então, já tem praticamente, o quê? É... Onze dias, né? Onze, doze dias que ele tá aqui no garrafão E aí vai ficar Por aí, por mais ou menos um mês e quinze dias a dois meses Vamos lá Tem mais, eu tenho mais Tem mais, eu tenho mais Tchau. 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 Olha aí pessoal, o resultado final do vinho de amora. Então é uma baguncinha, né? Porque tem que tirar e botar, tem que estar... Aqui está o resultado final do nosso vinho de amora. Tem uma garrafa e meia, essas garrafas aqui, cheinha, ó. E mais meia, essa daqui. E está aqui o resultado final. Uma cor bem expressiva, um vermelho bem escuro, parece até com sangue. Mas é o resultado final do nosso vinho de amora. Abraço a todos e talvez esse seja o nosso último vídeo do canal. Não porque eu vou morrer, né? Mas porque está bom demais. Ali foi o que sobrou do resto da fermentação final. Sobra um pouco no fundo do litro, mas esse não é recomendado utilizar. Porque aqui é o resíduo que sobrou da fermentação. Valeu! Abraço a todos. Fiquem com Deus!